Olá, o nosso Viva Bem está começando e no programa de hoje nós continuamos trazendo assuntos que interessam a você. O tema da série Idoso é sobre autoestima na terceira idade. Pois é, autoestima é o sentimento que cada pessoa tem por si mesma, a capacidade de se respeitar, de confiar e de gostar da pessoa que somos e representamos no mundo. Mas como aumentar a autoestima na terceira idade? Buscamos isso em uma atividade de lazer, de trabalho, na convivência com o outro? Pois é, a gente vai falar sobre tudo isso com a nossa convidada de hoje, que é a psicóloga especializada em envelhecimento, Simone Brach Burmeister. Mas antes de eu começar a conversar aqui com a Simone no estúdio, nós vamos ver um VT sobre a história do Jairo, que encontrou nas flores e plantas um sentido para a sua vida. Natural de Soledade, Jairo de 56 anos, conta como virou floricultor e isso mudou a sua vida. Cuidar das flores e plantas com amor é o primeiro passo. Para cuidar das flores, a primeira coisa tem que cuidar muito da molhação. Não pode deixar a planta secar muito, senão ela fica feia, fica amarelada. Ela vai sentir, né? E a limpeza é o dia a dia. Tem que estar sempre fazendo limpeza, deixar ela sempre bonita. As flores é a mesma coisa. Adubação, tem que dar uma sequência de adubação. Cada planta tem um tipo de adubo. Tem para florir, tem para frutífera, tem para sombra, para grama. Tem vários tipos de adubo. Jairo conta ainda que trabalha há 37 anos no cuidado de flores e plantas. Comecei na produção lá nos canteiros. Depois passei para a produção fazendo muda, estaquia, sementeira, esse tipo de coisa. Fazendo tudo que é tipo de estaquia de planta, nós fazíamos aqui na época. Isso há uns 5, 5 anos atrás. Apaixonado por temperos, revela sua flor preferida. De rua, eu acho muito lindo. Agora, pouco, está vindo que está linda. Ali é a magnolia. É uma planta que dá flor só no inverno. Ela cai toda a folha e dá flora só no inverno. Cereja japônica também, eu acho muito linda nessa época. É plantas que dão flor só no inverno. Adoro lidar com as plantas. É uma beleza aqui no meio dessa área toda aqui, né? É muito gostoso. É muito bacana. Pois é, bonita a reportagem, né? Então, a gente teve até vontade de entrar nesse Jardim do Jairo aí, belíssimo, com esta coloração variada de flores e tipos de flores. Assim somos nós, né? Cada um é um, a gente pode ser só semelhante, mas igual a gente não é. Mas na terceira idade, como manter a autoestima? Não sei se você concorda comigo, Simone, nós ainda vivemos em uma sociedade muito discriminatória quanto ao idoso, né? E manter uma autoestima equilibrada na terceira idade é fundamental para a saúde geral do idoso, né? Como fazer isso, Simone? Bom, eu acho que tu começou dizendo uma coisa muito importante. A gente tem que manter a autoestima. A autoestima é uma coisa que é construída ao longo da vida. Ninguém, a autoestima não despenca na cabeça da gente do nada. Perfeito, perfeito. Ela é construída desde os primeiros passos lá, desde quando a gente é bebê, a partir do amor dos pais, das relações com outras pessoas, a gente aprende a se respeitar e a se amar. Eu costumo dizer que a autoestima é quase uma característica da personalidade. Ou a pessoa tem autoestima alta ou a pessoa tem autoestima baixa. Mas isso pode ser trabalhado ao longo da vida, pode ser melhorado. E quem chega na terceira idade ou na velhice com autoestima, normalmente mantém a autoestima. A pessoa que chega na velhice com baixa autoestima é porque ao longo da vida ela teve situações que provocaram essa baixa autoestima. Como se nós pegarmos qualquer área da nossa vida. Se a gente foi daquele jeito, a gente vai na velhice chegar daquele jeito. Exatamente, a gente envelhece como a gente é. Exatamente, jovens muito reclamento, que nem dizia minha avó, vai envelhecer e aí parece característica da velhice. Não é característica da velhice. Exatamente. Bom, mas aí tu tocasse num ponto importantíssimo pra nós que é autoestima elevada e autoestima baixa. Autoestima elevada, nós já sabemos, nos ajuda em qualquer momento da vida a resolver conflitos, a ver o problema diferente. Eu sempre digo aqui, o problema não é ter problema. O problema é o que eu faço com o problema que eu tenho. Se eu vou pra baixa descoberta, eu tenho o segundo problema. Tem mais um. Mais um, né Simone? Mas isso é característica de cada um. Mas e na terceira idade, a gente precisa de ajuda de outros pra fazer isso muitas vezes, pra elevar a autoestima? É, a terceira idade tem situações específicas que podem baixar a autoestima, mesmo daquelas pessoas que ao longo da vida sempre tiveram uma autoestima mais elevada. Perfeito. Como situações, por exemplo, de doença, situações de limitações físicas, de criação de dependência. A pessoa sempre foi independente, sempre teve uma vida que tomou conta da sua própria vida, né? E de repente a pessoa tem que começar a depender dos outros, isso baixa a autoestima. Outra questão que baixa a autoestima é a violência. A violência psicológica, a violência física e muitas vezes a gente sabe que na nossa sociedade o idoso sofre violência. E isso humilha a pessoa, isso deixa a pessoa se sentindo, ela se sente culpada. Uma das coisas que faz a gente perder a autoestima é a culpa, a gente acha que é o culpado por aquela situação de desrespeito. O outro me desrespeitou, mas a minha culpa é porque eu tô velho, eu tô lento. Então eu tô lá no caixa eletrônico tentando a senha e tem um jovem bufando atrás de mim, irritado. Ah, esse velho lento. Então a culpa é minha. Realmente eu tenho um problema, eu tô velho. Então eu aceito isso e a minha autoestima baixa. Baixa. Bom, nós vimos no caso do Jairo o que ele deve manter a autoestima maravilhosa e elevada, né? O trabalho, o Jairo continuou envolvido com o trabalho e ele demonstra isso na fala dele, como ele se gratifica ao cuidar, ao limpar. A limpeza é fundamental para deixá-las bonitas, né? O adubo certo, quer dizer, regar a planta quando ela tá precisando de água. Quer dizer, esse compromisso e continuar, sem falar no cérebro, que continua ativo, né? É fundamental para manter a autoestima. Um trabalho. Um trabalho fundamental. Não precisa ser um trabalho remunerado. O objetivo é que a pessoa se sinta produtiva, ocupada, como tu disse, com a mente também ocupada, se sinta responsável por algo ou por alguém, né? Então pode ser um trabalho dentro de casa, pode ser um trabalho não remunerado, pode ser fazer aquele bolo para os netos que vão vir no fim de semana. Porque isso, bom, se eu fiz o bolo, se os netos gostam, eles vão me dizer que estava ótimo. Existe a gratificação. Existe a gratificação, a compensação. No caso do Jairo, são as flores, quer dizer, no momento que ele trata a flor, ele vê ela crescendo, alguém vai na floricultura e diz como elas estão lindas, alguém compra as mudas dele. Então isso tudo traz a gratificação. Ele percebe que o trabalho dele tem valor, que ele tem valor. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Bom, mas aí quando ele não consegue sozinho, o idoso, né? No caso, e os familiares e os cuidadores, porque hoje nós temos outra categoria de trabalhadores que são os cuidadores, que ainda precisam, evidente, de cursos, muitas vezes a gente sabe, a PUC mesmo está com novos cursos de cuidadores. Quer dizer, a família e os cuidadores podem ajudar na elevação dessa autoestima? E devem? Podem e devem. A gente, a autoestima é uma coisa interna, é de cada um. Ninguém dá de presente. Ninguém dá de presente. Eu e a Simone ficaríamos empacotando. Seria ótimo, né? Então, assim, a gente não tem como dar autoestima para alguém. Claro, claro. Mas a gente tem como estimular, como manter. Então, é importante que o idoso, ele seja acolhido pela família. No momento que a família pergunta, o que que tu anda fazendo? Que novidades que tu tem? Quer dizer, valorizar o que o idoso tem também, né? Ou seja, o que que ela está dizendo, o principal e que às vezes não acontece? Saber ouvir. Saber ouvir, exatamente. Saber ouvir o idoso. Saber ouvir. Quando ele começa a falar, alguém já critica, isso para qualquer idade, gente, não é para idoso, né? Mesmo um jovem, começa a falar, alguém critica, alguém critica, ele para de falar. Exatamente. Então, assim, dar valor para aquilo que o idoso tem, permitir que o idoso se envolva com atividades, não tolher tanto o idoso. Às vezes, no desejo de proteger o nosso idoso, o familiar idoso, a gente limita muito também. Exatamente. Então, essas situações, elas promovem a autoestima. Bastante amizades, manter os vínculos, visitar. O idoso também não pode ficar esperando só que a família venha visitar ou que a família telefone. Tem uns que gostam, né? Só de ficar sentadinho e não vieram me ver. Exatamente. O idoso também tem que ir, o idoso também tem que fazer contato, tem que mostrar interesse, despertar essa relação, manter essa relação. As duas partes, né? O cuidador também, porque o cuidador, ele geralmente já chega no idoso numa situação mais difícil. Exatamente. O idoso mais dependente. Mas dentro daquilo que é possível, o cuidador tem que ter a paciência e a tolerância de estimular o idoso a manter as suas atividades. Se ele ainda pode tomar o seu banho sozinho, que tome o seu banho sozinho. Se ele ainda pode fazer alguma coisa na cozinha, na casa de um modo geral para ajudar as suas próprias tarefas, que ele siga fazendo com o cuidado e a orientação do cuidador. Claro, claro. Mas que ele siga sendo estimulado a manter as suas atividades. Mas tu falaste num ponto que eu acho nevrálgico nessa relação, né? Dos familiares de outras faixas etárias com o idoso. Que é esse cuidado exagerado em nome da minha preocupação para que tu estejas bem. A gente tem que se dar conta, gente, vocês estão em casa, sabe? Eu estou falando para vocês e nós estamos falando para vocês aí. E a gente está trocando isso, embora não esteja no mesmo espaço. Isso tem uma carga muito grande de autoritarismo. A gente tem que saber disso. Porque muitas vezes a gente quer gerenciar a vida dele em nome do cuidado. Mas isso chama-se autoritarismo muitas vezes. É ou não é, Simone? Autoritarismo e egoísmo, eu diria também. Então vai lá, exatamente. Porque a gente, de uma forma egoísta, a gente quer manter aquele pai, aquela mãe para mim. Ele é meu pai, é minha mãe. Então eu quero manter ele por mais tempo possível comigo. E principalmente do meu jeito. E de preferência com saúde, dentro daquilo que eu acredito que é saúde também. Então a gente fica com muito medo de que os pais se acidentem, sejam assaltados, passem por uma situação traumática. Isso é normal, é um cuidado. Mas às vezes a gente acaba tolhendo eles. Ah, não vai mais. A mãe gosta de fazer alguma atividade de artesanato. E tem que ir lá nas lojas do centro, lá na Senhor dos Passos, não sei onde, né? Ah não, lá tu não vai mais. Tu sabe que lá os assaltantes derrubam os idosos, roubam a carteira. Tu não vai mais. Bom, era o lugar onde a pessoa gostava de ir para passear, fazia os seus contatos, já conhecia a dona da loja, gostava de ver as novidades. Bom, não vai mais. Só vai se eu te levar. Aí o filho nunca tem tempo. Aham, perfeito. Então isso começa a limitar a vida do idoso. Bom, mas nós estamos só na metade do programa. A gente vai em um pequeno intervalo e já voltamos, porque ainda temos uma parte do programa para a gente conversar e trazer mais conhecimento. Conhecimento é uma coisa fantástica. Quanto mais a gente distribui, mais ele cresce e mais a gente tem mais vida com mais qualidade. Nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso Viva Bem de hoje. E você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail, como você faz sempre. vivabem.tv.com.br Mas claro, pode também nos encontrar no facebook.com.br Programa Viva Bem. Pois é, e nós continuamos aqui com a nossa autoestima alta, mas também conversando sobre autoestima na terceira idade com a psicóloga especializada em envelhecimento, Simone Bracht Burmeister. A Simone é autora do livro Família e Pessoa Idosa, Reflexão e Orientação. O livro que eu mostro agora para vocês. E o foco é a pessoa idosa nas relações familiares. São abordados vários aspectos do convívio familiar multigeracional. A aposentadoria, o ninho vazio, o ninho cheio, a relação entre avós e netos, as relações conjugais, separações e recasamentos de pessoas idosas, a doença e a finitude humana. Que livro maravilhoso, Simone. Isso aqui é resultado de muitos anos de estudo, né? Isso é muito bom. É, bastante trabalho também. Bastante trabalho, né, Simone? Esse é um livro mais prático. Ele é um livro mais destinado às próprias famílias e aos idosos. Não é um livro técnico para outros psicólogos, para médicos. Todo mundo pode ler, lógico, mas ele é um livro de uma linguagem bastante acessível, diretamente escrito para as pessoas que estão passando por essa situação de envelhecimento na sua família, o seu próprio envelhecimento, para poder entender um pouco mais essa dinâmica. Claro, claro. Inclusive, ele é feito em capítulos, é muito fácil de ler, ler um capítulo no dia, ler outro, né? É um livro maravilhoso. Sempre isto aqui, ler, faz bem para a cabeça, para a mente, para a autoestima. Para a autoestima também. Para a autoestima, né? Bom, mas a gente sabe que essas relações familiares e também intergeracionais ainda têm que ser muito trabalhadas, né, Simone? Porque eu digo sempre aqui no programa, a velhice é algo novo na sociedade. Ninguém estava acostumado. Nós não temos famílias estruturadas para ter um idoso dentro de casa, muitas vezes. Não temos espaço físico para acolher um idoso do que ele precisa dentro de uma casa. Porque é novo a gente envelhecer, não morrer e continuar vivendo. É muito novo ainda, né, Simone? É muito novo. E assim, tem uma questão que eu acho importante no novo, que é assim, quando nasce um bebê, eu mãe de primeira viagem, por exemplo, eu já vi outras mães cuidando de bebês. Claro, claro, perfeito. Então, mesmo que eu fique um pouco ansiosa, enfim, eu dou um jeito, os pais dão um jeito. Eu já tenho mil histórias de como criar o menino. Mil histórias, às vezes até muitas, né, que a gente nem sabe como é que faz, afinal troca a fralda assim ou assado, né? Mas o velho não. Como o velho é uma coisa nova, muitos de nós não tiveram oportunidade de conhecer os seus avós. Exatamente. Não tiveram oportunidade de ver os seus pais cuidando dos seus avós, porque essa velhice não existia. Ah, claro. As pessoas morriam antes. Claro. Então, como que hoje eu, por exemplo, vou saber cuidar da minha mãe se eu não vi ela cuidando da mãe dela? Uhum. Né? Então, essa é uma dificuldade que a geração que hoje está por volta dos 50, 60 tem enfrentado. Porque tem os seus pais com 80, 90, são idosos cuidando de outros idosos e muitas vezes sem o exemplo, não sabem como fazer. E ainda aquela questão que a gente sabe que é tão fundamental e bate tanto na nossa autoestima também, que é assim, eu serei ela amanhã? Ah, isso, hein? O que ela está me apresentando? E aí, será que eu vou nesse caminho? Muitas vezes, essa falta de cuidado no tratamento tem a ver com isso, né, Simone? É uma certa revolta de que amanhã eu vou estar assim. Revolta, medo, negação. A gente, muitas vezes, prefere não se envolver com o idoso porque a gente não quer se enxergar. Exatamente isso que tu falou, né? Então, esse medo bate e a gente, ai, trocar fralda, limpar, ajudar. E a paciência, às vezes nem é uma situação tão grave de dependência, mas é a paciência, aquilo que a gente falava antes. É preciso escutar, escutar as histórias do idoso, estimular ele a manter a atividade. Eu prefiro fazer por ele, que eu sou mais rápida, do que permitir que ele faça no tempo dele. E o mais maravilhoso é que isto também, esta paciência, esta tolerância, esta dedicação, eleva a minha autoestima. Também. Também, né? Porque eu também sou capaz de cuidar. Então, é uma troca. A vida, gente, entre pessoas é sempre troca. A gente vai morrer aprendendo, né? Se eu dou esse exemplo para os meus filhos, cuidando dos meus pais ou dos meus avós, eu também vou estar mostrando para eles a importância de valorização do envelhecimento, da velhice, que hoje no mundo ocidental a gente sabe que não é assim. E que no mundo oriental sempre se valorizou mais o idoso. Exatamente. As pessoas idosas continuam convivendo com a família. Aqui não. Então, se eu dou esse exemplo para os meus filhos, eu estou ensinando eles também a valorizar a velhice, o envelhecimento. Estou mostrando para eles que não é nenhuma tragédia, que é mais uma etapa da vida e não o fim da vida. Claro. E que eles também um dia vão chegar lá e vão também cuidar de mim. E mais tarde eles também serão cuidados. Quer dizer, passa uma cultura de cuidado e de valorização do envelhecimento. Claro. Uma coisa que eu noto, até porque eu trabalho com teatro com terceira idade até agora, né? Então, o que eu noto na conversa das pessoas, assim, é também como os familiares estão aprendendo a observar outras pessoas, né? E eles pontuam isso. Como um idoso com autoestima elevada é bom de lidar com ele? Eu sempre digo assim, o que tu já falaste no programa, isso não cai do céu, isso é construído. Se ele está com autoestima alta e é bom lidar com esse idoso com autoestima alta, se todos tiverem autoestima alta, como vai ser bom lidar com os idosos e trocar, né? Sim. A autoestima é fundamental nessa relação, tanto para o mais jovem, porque o idoso não fica aquele chato que a gente ouve falar, né? Claro. Quanto para o próprio idoso, porque a saúde dele com certeza vai ser melhor. A saúde física, se a saúde mental está bem, se ele está bem com ele mesmo, se ele se olha e acha legal aquelas rugas, né? As estradas da vida que estão marcadas no rosto. Que tem histórias, que nem eles dizem, né? Tem história, cada uma tem história. Os cabelos brancos, se eu sei valorizar, né? Isso não quer dizer que a gente não pode fazer uma plástica, que a gente não pode se cuidar, pintar um cabelo. Se a nossa autoestima fica melhor com o cuidado, é óbvio que fica. Mas eu estou falando em se aceitar envelhecendo, né? Não de não se cuidar. E se a gente se aceita, o outro também percebe a gente melhor. Então, essa troca dentro da família dos mais jovens com os mais velhos é muito importante para a autoestima dos dois lados. E vou falar um pouquinho desta ligação, que tu tocasse agora, da autoestima em função da auto-observação, do autocuidado, que isso anda de mão. Anda de mão. É um círculo vicioso, como a gente diz. Ah, ok. Para o bem ou para o mal. Se eu me olho mal, e porque eu estou me olhando mal, eu continuo... Ah, então não vou me cuidar porque não vale a pena, eu já estou uma velha enrugada, já estou com o cabelo branco, não vale a pena eu me cuidar. Então, eu entro nesse ciclo vicioso do não cuidado e cada vez mais feia ou mais descuidada, né? Ao contrário também. Se eu me olho e me acho bem envelhecida, eu continuo me cuidando, eu continuo me amando como eu sou, então pode ser até que eu melhore, né? Ah, com certeza. Então, a minha imagem também melhora. É muito importante a gente manter o cuidado pessoal. Claro que muitas vezes doenças como a depressão, elas impedem o autocuidado, né? Elas fazem a pessoa perder a vontade, eu já não tenho mais vontade de me pentear, eu já não tenho mais vontade de tomar banho. Então, mas isso é doença. E aí a família tem que estar atenta também para buscar um tratamento, dar um apoio para que essa pessoa retome, né? Claro. Um dos sintomas da depressão é a perda de autoestima. Perfeito. Perfeito. A pessoa tem que perceber. Bom, o que a gente está falando aqui é que a gente pode fazer uma retomada em qualquer momento da vida. E aí eu pego a questão da busca do auxílio, né? Aí a família notou, tem que procurar um profissional, né? Eu estou aqui tratando com uma psicóloga especializada em envelhecimento. Quer dizer, os idosos têm que ter, seja terapia pontual, focal, né? Tem vários tipos de terapia, mas o idoso, às vezes, e é momentâneo, naquele momento, naquele espaço de tempo, ele precisa de um auxílio. Para ele está difícil sair sozinho disso. Qualquer idade é difícil sair de uma tristeza maior ou até de uma depressão, né? Então, o idoso também precisa disso. Buscar especialistas, né? E que a família se dê conta disso. Pontua isso para nós mais, Simão. É, eu acho que isso é bem importante. A gente tem uma tendência a achar que a psicoterapia é algo para o jovem que ainda tem mudanças a fazer na vida. Exato, exato. Ah, eu tenho que mudar para melhorar minhas relações, o meu casamento, minhas relações no trabalho. Então, o jovem procura, né? O adulto, enfim, de qualquer idade. Na velhice, a gente acha que não tem mais nada para mudar. Ah, eu já estou velho mesmo, é isso aí, velhice é assim mesmo. E velhice não é assim mesmo, né? Então, a gente tem que buscar ajuda, a família tem que perceber. E é importante, a psicoterapia, sim, vai ajudar. A pessoa ainda tem oportunidade de fazer mudanças e melhorias em qualquer momento da vida. A velhice não é assim. Eu quero saber como é que vai ser a minha velhice. E sabe onde é que está a minha velhice? Como é que eu quero que seja? Na minha mão. O que que eu vou fazer? Como é que eu vou conduzir para que eu chegue aos 90? Eu disse que eu já vou chegar aos 105, vou convidar todos vocês para o meu aniversário, tá? Mas o caso é o seguinte, como é que eu quero chegar aos 105? Entende? Eu não posso não fazer nada e deixar o tempo passar. Porque aí só vai haver a deterioração e não uma busca de uma revitalização. Afinal, a gente está falando aqui de revitalização, né? Na terceira idade. Sim, é de sempre estar se reinventando, recomeçando, é não parar. Porque assim, se em algum momento a minha autoestima baixa, eu tenho que pensar no que fazer para melhorar essa autoestima. Uma coisa importante também que eu estava pensando agora, né, Isabel, é a questão dos relacionamentos na velhice. Na terceira idade. Exatamente. E a internet está aí, né? As redes sociais estão aí, conheceu na rede social. Como lida? É uma situação um pouco delicada, né? Tu sabe que eu acho que é mais delicado para os mais jovens do que para os mais velhos, né? Porque a gente que é mais jovem, olha para os mais velhos e não aceita muito isso. Então, muitas vezes a família, ela também tolhe o idoso nesse aspecto. Ah, não, namorar agora não. Tu vai te meter em confusão. Então, por que não permitir que o idoso namore? Por que não permitir que os pais, por exemplo... Eu já tive situação no consultório de pais que queriam se separar e os filhos não queriam deixar. Que história é essa agora que vocês já viveram 50 anos juntos e vão se separar? Mas sempre é momento de recomeçar uma vida. E se os dois não estão felizes juntos e os dois escolheram casar, não são os filhos que vão dizer para eles se eles vão continuar ou não. Pois é, olha o autoritarismo que eu falei. Bom, isso dá outro programa, sabiam? Namoro na internet na terceira idade dá outro programa. Nós já fizemos há um tempo atrás, mas uma dessa a gente volta. Bom, gente, o nosso tempo está terminado. Vocês gostaram do programa? Pois é, mandem dizer para a gente. Vão para o e-mail, vão para o Facebook e digam o que gostaram do programa. Simone, eu vou querer a tua mão esquerda, porque a gente termina sempre o programa de mãos dadas. Sempre de mãos dadas. Porque é assim que a gente resolve os conflitos. É ou não é? Muito obrigada pelo convite, sim. E tu volta ao programa, com certeza. Muito obrigada a vocês que estão sempre com a gente. E viva bem, que a gente merece, né? Com certeza. Beijos. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.